Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Passando aqui para agradecer as inúmeras mensagens de carinho que nós recebemos ontem. Não está sendo fácil, mas a gente sabe que esse é o ciclo da vida que todo mundo vai partir um dia. Ele era um homem muito forte, muito forte. Falava que o sonho dele ia ser tataravô. Infelizmente, ele não conseguiu. E eu tenho certeza que por onde ele passou, ele deixou, marcou muita presença. Ele era muito amado. Todo lugar que ele ia, ele conversava, ele tinha história pra contar. Era bom ouvi-lo. E infelizmente o Noah não pôde conhecê-lo, mas eu sei que ele vai estar presente em nossas vidas pra sempre. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por todo o carinho e todo o apoio que a gente recebeu ontem. Realmente foi um dia muito difícil, né? Então, a gente está passando aqui para agradecer a todos. Obrigado de coração.